Oi gente o vídeo de hoje eu vou tá aqui gente mostrando o chiqueiro de porco gente que meu pai fez e já trouxe até um porco gente olha o chiqueiro de porco esse aqui gente aqui é um sementadinho para o porco de botar a comida e ele deita gente botando água ali para ele e aí ó e é isso olá gente e aí E aí e aí e aí Então esse aqui foi o vídeo de hoje Só eu mostrando aqui Gente, chiquei de porco Isso aqui foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram E tchau